Se tu supieras... Ruínas da antiga Roma, cuidado. Esse lugar é maravilhoso, meu amor, é lindo. Essas paredes eram os antigos limites da cidade. E agora Roma tem o encanto de poder combinar o estilo antigo com o estilo moderno. Praça de São Pedro, Vaticano, Itália. Como estou emocionada, poder receber a bênção do Papa João Paulo II. E depois andar pela maravilhosa praça de São Pedro, ao lado do meu amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí